Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Foxy E hoje estamos com Sword of the Necromancer O jogo roguelite e dungeon crawler action RPG, ou seja, um monte de coisa Oguelike falou, né? Mas, vamos ver Eu achei legalzinho, nós recebemos um jogo gratuitamente, muito obrigado pelos desenvolvedores Aos desenvolvedores, então vamos ver Além da Diz e nas profundezas das montanhas Um herege decidiu violar a vontade dos deuses Na vontade de encontrar a vida eterna O herege sucedeu em uma tentativa aberradora E criou uma ferramenta de rituais proibidos e não permitiu que eu leia E até trouxe de volta a vida Abriu o olho, né? Não? Ah Através do... Esqueci, cara É, dos séculos, né? Obteve o poder para si mesmos Mas tudo isso foi encontrado na cripta do Necromancer Ah, mas tudo que foi encontrado na cripta do Necromancer Foi a sua derrota, né? O seu declínio Também disseram que as ferramentas que eles criaram Era uma arma A espada do Necromancer O crédito Ok Ah, interessante, bonitinho Uh, 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 uh Vamos ver 60 FPS Normal Certo Eu estou apertando todos os botões, não tem nada Nem o B B Open Inventory Atributos Gladius Então, ele falou Ah Ok Ele falou É... Que o jogo é roguelike Mas eu acho que é roguelike Tá Vamos ver Vamos ver O que é pra cá Ah Ah, sim Ah, tá Você segura Ó Temos agora um Fire Albert Segurando Atacando Ah Ok Nossa, mas o Dash é o R2, cara Ah Ah, legal, cara Legal, moça Legal, gostei Gostei Ah Como é que... Ah, tá Eu tenho que parar todas as ações E esperar um pouco Ah, você conseguiu o arco Toma Interessante, interessante Toma Ah, interessante Legal, pô Ó Level Up Level Up É Meu nome é Tama Meu nome é Tama Ah V-Sync Ótimo Abaixar um pouquinho Certo Language Tem castelhano, né Tem castelhano É porque, se eu não me engano, a empresa é espanhol, tá, gente Ah Vamos ver Nós temos as defesas Nossos ataques Vida Magia Interessante Interessante Eu acho que isso aqui é um roguelike, na verdade Eu prefiro que seja Eita Nossa, será que é pra acertar isso aqui? Ó, meu Deus Ó, vida Ah, é? É? Vem Toma Eita Que legal Pessoal, não esqueça aí que dúvidas, críticas, sugestões Deixem nos comentários Curtidas e inscrição também A carga de voto Caso vocês queiram, claro Ó O Alberto de fogo Não Não, é o B, pô É, o Halbert Ele é uma lança, tá Ela é meio lenta Já estamos morrendo Ah, não É, eu posso parar em qualquer lugar, na verdade O amuleto de proteção de raios Eu creio que isso aqui ainda seja o tutorial, tá Ele vai tirar todas as armas Aquilo ali é o seguinte Provavelmente ele tem a chave da porta Tá E aquela porta com uma fechadura É onde nós iremos colocar a chave Entendeu? Provavelmente é isso Olha só Que inusitável Aqui é o chefe Chefe do tutorial Não Que bom que aqui não tem limite Opa Aqui não tem limite de De flechas Provavelmente aqui eu deva matar esses inimigos Para poder abrir algum caminho e pegarmos aquela espada dourada Ó, coraçãozinho, legal Eu tô gostando Ah, não Você conseguiu a espada do necromante Você pode reviver monstros mortos usando a espada Perto dele Opa Que legal, cara Olha só Ó Pera Revive Ah Meu Deus Ah, eu tenho que trocar Tá, é Legal 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 Interessante Interessante Nós temos um pet Muito interessante Vamos ver Coco Eu sou o Coco É prazer em conhecer Você, claro Essa foram as primeiras palavras que eu ouvi de você Nós nunca nos vimos antes Mas eu poderia dizer Mas eu poderia dizer que você estava sério Você estava dizendo a verdade sobre isso Nunca na minha vida eu vi um sorriso tão precioso e tão sincero Eu me amaldiçoo por não ter sido capaz de proteger esse sorriso E essa é a única coisa que você me pediu Que eu protegesse você É por isso que eu estou aqui Talvez Talvez isso seja apenas um conto de velhas mulheres Mulheres no caso de casadas É E se isso não for Eu não sei o que Eu não sei o que eu irei enfrentar A partir de agora Mas eu preciso tentar Não importa o que Eu não tenho nada a perder Porque eu já perdi tudo Ela é a mulher no caso Tama Essa é a Tama Não é a Coco Então vamos ver Essa aqui é a Coco É tipo um É, querendo ou não É tipo um Como é que é o nome? Ah Shadow of Colossus Shadow of Colossus 2D Ah Ó É Eu acho interessante Guardarmos algumas coisas É Bom Na verdade o inventário é limitado Né Eu vou guardar isso aqui E vou levar esse monstrinho Vai que tem alguma coisa diferente Ué Ah Isso aqui é uma demo Pelo que está mostrando ali embaixo Né Interessante a saída pro menu Interessante É Aqui pra cima Bom Aqui não tem nada Então eu vou levar Vou levar o Eu vou deixar um Apenas Porque O inventário é limitado Então conforme nós formos andando Talvez Descobrindo as coisas Talvez Teremos alguma arma melhor Não sei Temos que aprender ainda sobre o jogo Eita 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 Olha lá slime Não Não Ah Eita Pera aí Então eu só Ficar usando essa espada Que tem rodona aqui Rápido Então Agora nós vamos reviver Esse vermelho aqui Tá Então bora Ah Se você tiver espaço Você meio que consegue ver O que que ele tem Rápido Vamos ver Ele tem dois Dois E um de defesa Elemento de fogo apenas Tá bom Melhor que nada Estou ouvindo Parece ser uma armadilha Uá Ah ele morreu Ah mas que cato Tá então Eu queria saber O que que ele tem Ok Vamos ver o que que ele tem Porque é o seguinte Dependendo do monstro A gente pode guardar vários Ele tem quatro de vida Três de ataque Um de defesa Slow cinco por cento Isso aqui é bom Isso aqui é bom Isso aqui é bom Então vamos usá-lo Ou podemos guardar né Aí ele mostra ali no mapa Onde basicamente O inimigo está Eu só achei desnecessário Esse É mas tudo bem Ah esse aqui é inimigo Toma Agora vou deixar esse aqui vivo Ah interessante É bem interessante Bem interessante Agora estou começando a ver uma coisa Olha só É Os monstros Eles podem ficar fixos Mas esse tipo de equipamento Ele Ele não tem mais um Mais dois Mais alguma coisa né Então É Eu não sei Eu acho que é melhor Nós guardarmos os equipamentos Do que Outras coisas né Pera aí pessoal Só um mentinho Beleza pessoal Vamos lá Ah tem o baú ali Eu acho que aqui não tem o caminho Não Dá pra ver ali A entrada e saída do Do mapa Assim Eu não sei até onde Esse jogo vai Eu não sei o que que ele está mudando Por Por status Talvez só aumentando vida E mana Mas vamos ver Se ele realmente for uma demo Ah Então Não vai durar muito né Não vai durar muito Aí aqui ele tem que trocar Ah entendi Aqui o anel Do XP Ué É Ah eu vou trocar Porque esses itens Eu vou levar Os monstros A gente descobre Outras vezes Talvez Por ele ser uma demo Ele é meio que limitado É em questão de equipamento Porque ainda será implementado Tá Ou já foi Na verdade né Eu vi que assim O jogo ele não tem muitas reviews São jogos desconhecidos É infelizmente Você tem que investir Em publicidade Não adianta Não adianta Tem que investir em publicidade Né Mas as vezes as empresas Não tem dinheiro Para investir em publicidade Elas precisam investir Uma boa grana Em publicidade Não é fácil Né E Eita 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 Vou nem chegar perto Cara Ok 40 de XP Ele tem 5 de vida 4 de ataque 3 de defesa Hum Ah tchau Amuleto da proteção De luz Bom Agora nós podemos Ir pra cá Essa espada Tá um pouquinho Forte né Ó 2 Ó 2 de dano Cara Ah Nós aumentamos Nosso ataque Olha só Será que nós Aumentamos Nosso ataque Porque nós Ocupamos 1 Ah Ele tem 1 de defesa Ah tá Entendi 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 Então ele toma 1 de dano Claro 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 Entendi Entendi Olha É bem interessante Esse conceito aqui Viu Porque você é basicamente O necromança Você revive os monstros Para lutar ao seu lado E É bem interessante mesmo Agora é o seguinte Tem que ver A questão de nível E equipamento Assim que você morre Reseta tudo Para o nível 1 Todo o seu equipamento É perdido Qual é o elemento Roguelite Roguelite aqui Né Se você for Sei lá Tendo Ah não O seu nível ele fica Aí fica mais fácil Aí peraí Aí é um roguelite Então assim São essas questões A ver aí Pera Ah e ele defende mesmo É muito interessante Bem legal É bem legal Viu Não imaginei Que seria assim Sinceramente É bem interessante Tem que tomar cuidado Beleza Também dropa Corações O que é O que não é muito Fácil de dropar Nesse tipo de jogo Ali é Provavelmente A porta do chefe Né Já que tem uma caveira Gigantesca Ó Olha só Que interessante O monstro Passa de nível E ele ganhou Uma estrelinha Olha só Que interessante Aqui nós ganhamos Dois de magia Pelo que parece Olha só Que interessante Cara Eu só Gostei Muito interessante Muito interessante Bom vamos para o chefe Vou tentar fazer com que ele não tome muito dano Vou colocar ele no final É Que seja Filhão É isso aí Sei Que? Eita Calma Eita 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 Calma aí Eita Calma aí Pera aí Calma aí Calma aí Não Não Correu Ok Beleza Nosso querido guardião Está vivo Beleza Esse foi o primeiro boss Ele não foi difícil Sinceramente É que como nós estamos Atacando com o arco Para você Então É uma demo Não Está certo É uma demo Eu achei bem legal Para uma demo Ele até que Foi muito boa Porque ele deu a entender ali Que você pode ter inimigos Você pode Assim Talvez As armas Não sejam Tão É Tão Aleatórias No começo Como assim aleatórias Sei lá Tem um sufixo Só você trocou uma espada Que é assim E essa espada é melhor Porque é tipo Diablo mesmo Sabe Mas assim É bem legal É um bom conceito Agora tem que ver Como que será aplicado Né Assim Se eu entrar aqui No Sword of the Necromancer Aqui É o jogo E ele está Programado para ser lançado No quarto Quarto quarter De 2020 O quarto quarter No caso É São É o último trimestre De 2020 É bem Interessante Aí terá local Co-op Dead So-to-the-end Vamos ver Ah Você irá perder Todas as suas armas Equipadas E monstros Mas você É Reterá Reterá Não é Manterá metade Do seu nível Então é Meio que um Roguelite Tá É É Bem interessante Bem legal É só uma demo Que é o que nós temos Até agora Eu não acho que tem Algum beta aqui Para nós podemos Ir mais além Mas sinceramente É bem interessante Achei legal Achei legal mesmo Muito interessante Tá Então beleza É Então gente É Deixa eu ver uma coisa Se não Pixie Ah Funded Ah olha aqui No No Kickstarter Eles precisavam De 16 mil Eles conseguiram 28 mil Tá certíssimo Tá bem legal Aí 40 mil Voice acting In English Mais alguns jogos Gratuitos É 30 mil Euro Euros Euros Eita Fé Tem o novo New Game Mode Aí Aí é É aquele negócio Eu não acho muito legal Mas tudo É Mas assim Eu achei bem legal Tá bom Então pessoal Muito obrigado a todos Por terem assistido Dúvidas, críticas, sugestões Curtiram, compartilharem Na descrição do canal Ficar cargo de vocês Deixem nos comentários O que vocês acham E vejo vocês No próximo vídeo Até a próxima Tchau 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 Tchau